Fala galera, João Marcos Carneiro aqui, vamos assistir agora o trailer de Cruella que vai trazer pra gente essa primeira impressão do live action que ia para os cinemas, mas vai acabar lançando no Disney Plus Perfeito? Então nesse vídeo aqui a gente vai fazer um react mesmo a esse trailer que tá lançando agora, nesta quarta-feira às 10 horas da manhã e a gente vai fazer então essa primeira análise mais fria, mais... aqui, no impacto, vamos ver o que vai acontecer e vamos tentar entender todo o contexto do filme que deve trazer a origem da personagem que gosta de matar cachorrinho pra cortar a pele e fazer casaco de pele daí é cruel demais, né? Cruella, cruel, enfim vamos lá então pra esse vídeo de hoje Cruella, cruel Cruella, cruel From the very beginning I realized I saw the world differently than everyone else That didn't sit well with some people But I wasn't for everyone Really? I guess they were always scared That I'd be A psycho But a new day Brings new opportunities And I was ready to make a statement How does the saying go? Caracas, mano, que isso? I am woman, hear me roar Maio I'm just getting started, darling The thing is Ela tá demais Meu Deus do céu Que primeira impressão 28 de maio Então temos aqui a data finalzinho de maio aí pra Cruella Certo? É lógico que os diálogos Depois eu vou fazer um outro vídeo Tentando entender melhor os diálogos, né? Porque fica difícil de pegar a fluência do inglês assim sem legenda Já que eu tô assistindo na estreia do trailer Então não temos legenda aqui nesse momento Deve lançar também a versão brasileira Então depois eu vou pegar também Pra trazer um outro vídeo mais completinho aqui pra vocês no canal Mas eu quero que vocês deixem aqui no comentário As primeiras impressões de vocês Eu adorei Eu não esperava nada diferente da M. Stone Que é, assim, uma atriz brilhante E, assim, né? Eu tava muito nessa expectativa, pô A gente tinha, sei lá, uma foto Uma foto do dela Como a Cruella A gente não tinha trailer, não tinha nada E agora chegou esse trailer, né? Tá fantástico, tá incrível Vai ser uma história nova, né? Vai ser um live action mais ou menos como o da Malévola, né? Eles pegam um personagem conhecido do filme animação E dão meio que uma história de origem A gente vê ali, não deu pra entender direito Mas a gente vê ali no começo Que ela era ruiva Aí tem uma outra personagem ali Que parece ser meio do mal também Aí eu não sei o que que acontece E ela acaba se tornando a Cruella Né? Temos que tentar entender esse contexto Do trailer e do filme Como que isso vai ser colocado aqui Mas pelos cortes aqui Vai ser um filme muito animado mesmo No sentido dela Você vê ali na hora que é a primeira vez Que ela aparece como Cruella Os cachorrinhos, os dálmatas Já se sentem meio mal, pressionados Enfim Já se inscreve aqui no canal Se você curte os live actions da Disney E aciona o sininho Pra você receber notificação Quando sair o outro vídeo Comigo comentando melhor aí Esses diálogos Eu vou pausar frame a frame aqui Pra tentar encontrar alguma relação Entre uma cena e outra Uma coisa legal que eu achei Vai ter aqueles dois Amigos, né? Parceiros Capangas Dela, né? Um mais gordinho Outro mais Magrinho e alto Achei muito legal Não deu pra ver muito deles Mas deu pra perceber Que eles estão ali Naquela foto Que tinha saído A primeira foto Que eu comentei Que a gente tinha Eles também estavam lá Então Acho algo positivo Acho algo positivo E quem sabe, né? Um novo live action De 101 dálmatas Que saiu Malévola Depois saiu A Cinderela Então quem sabe Já tem dois live actions Antigos De 101 dálmatas 101 e 102 dálmatas E quem sabe Se fizer sucesso Se der certo Quem sabe Um novo live action Desses mais recentes Para 101 dálmatas Resgatando essa cruella Da M-Stone Que eu acho Pelo trailer Que não dá pra parar Nesse filme aí não Tem que aproveitar Melhor a M-Stone É claro que só o filme Vai dizer de fato O trailer é feito mesmo Pra causar hype Mas pelo pouquinho Que a gente viu aqui Não pode parar por aí Temos que ter mais De M-Stone Como cruella Já fica aqui o pedido Beleza, gente? Deixa o like aqui nesse vídeo Também que ajuda demais Se você gostou É claro E é isso, galera Um grande abraço a todos E tchau